Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Essa é a receita mais rápida de batata com carne deliciosa que vai no forno. E eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Vamos aprender? Para começar a nossa receita vamos utilizar 6 batatas. Aqui eu já lavei e higienizei todas as minhas batatas. E em seguida vamos cortar ao meio. E galera, coloca aqui nos comentários de onde vocês estão falando para mandar um grande abraço especial para vocês. Depois de cortar todas as nossas batatas, vou colocar uma pitada de sal. Em seguida vamos furar todas as nossas batatas, na forma que eu estou mostrando. Vou utilizar a faca, porém se você quiser utilizar o garfo, eu acho mais seguro. Fica a seu gosto. Aliás, eu estou furando as batatas, assim ficará mais fácil de ela cozinhar por dentro. Agora vamos utilizar um pimentão verde. Aqui, lembrando, o pimentão é opcional. Porém, se você quiser adicionar nessa receita um pimentão amarelo, o pimentão vermelho, pode ficar a seu gosto. Agora, eu vou cortar uma cebola roxa e vou cortar ela em fatias. Não precisa ser tão fina, pode ser um pouco mais grossa. E lembrando, não precisa ser cebola roxa, você pode estar utilizando a cebola tradicional mesmo. Agora, reserve todos os ingredientes e vamos agora utilizar a bife de alcatra. A quantidade é opcional. Aqui, mais ou menos, estou utilizando 500 gramas. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de sal. Vou virar todos os meus bifes e vou fazer o mesmo procedimento. E assim, a nossa carne ficará bem temperada e ficará com gosto ótimo na nossa receita. Agora, vamos fazer na próxima etapa, pegue palitos de dente. Aqui, eu vou estar utilizando em cada batata, 3 palitos de dente. E você vai colocar assim, na forma que eu estou mostrando para vocês. Pois isso, vamos colocar o restante dos nossos ingredientes. Vamos colocar primeiro o pimentão, o bife e depois vamos colocar a nossa cebola. E para finalizar, vamos colocar por cima a nossa batata. E assim, ficará parecendo um tipo de hambúrguer, pessoal. Um pequeno hambúrguer de batata com carne. Que delícia, gente! Muito delicioso! E como vocês podem ver, não tem segredo nenhum nessa receita. Agora, vamos utilizar um papel alumínio. Corte em um quadrado e vamos fechar e selar muito bem as nossas batatas. Esse processo aqui do papel alumínio é muito importante, pois assim, cozinhará todas as nossas batatas. Agora, eu vou levar até uma forma. Não precisa untar a forma, porque vai estar enrolado num papel alumínio. Então, encaixe todas as batatas na forma e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Assim, cozinhará todas as nossas batatas. Agora, retirei do forno. Tome cuidado, pois está quente. Espere esfriar um pouco. Em seguida, retire o papel alumínio. Com certeza, ainda está quente nossas batatas. Então, utilize uma espátula ou então utilize dois garfos. Assim, facilita retirar do papel alumínio. Agora, só colocar na forma. Vou colocar um recheio de mussarela. É a gosto da mussarela. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E lembrando, fique de olho, pois assim, cozinhará e também assará a nossa carne, para chegar no ponto exato. Eu gosto da carne ao ponto. Então, você pode colocar no seu gosto. Se você quiser mais tempo, deixe mais tempo no forno. E assim, ficará muito mais frita a nossa carne. Agora, vamos cortar para ver como ficou a nossa carne no meio. E, gente, é uma receita deliciosa. E garanto para vocês, não vão se arrepender. É uma delícia. E lembrando, meus queridos. Gostou dessa receita? Já marca todo mundo para ver essa receita. Marca aquela pessoa especial para fazer essa receita para você. E, galera, muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.